Sob a presidência do Conselheiro Fabrício Mota, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 54 processos da pauta nº 37 em sessão realizada na quinta-feira, 11 de abril. Os processos foram anunciados pelo secretário de plenária em substituição, Leon Silva, e os julgamentos couberam aos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A intérprete Vanusa de Oliveira fez a tradução para linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.